Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você vai estar aqui comigo o que importa é que você vai se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber notificações Eu sou Adriana Filó e estou gravando mais um vídeo para o meu canal Da minha vida para a sua vida E hoje com a presença do ator Ataíde Arco Verde Ataíde Arco Verde nasceu em Guiratinga, dia 23 de abril de 1954 Mas as pessoas acham que ele é do mês de agosto Está errado, Ataíde é de abril, mesmo mês que Shakespeare Ataíde é ator e também professor de interpretação brasileira Ficou ainda mais conhecido por ter interpretado o salso chão O famoso morombo da socialite Lady Kit Por Catiúsa Canuro, no programa Zorra Total É um prazer ter essa entrevista com o ator Ataíde E eu vou fazer para ele uma pergunta Quem é o Ataíde filho de Guiratinga? O Ataíde Alves Arco Verde é nascido em Rio Verde, Goiás Registrado como filho de Guiratinga E assumi Guiratinga como a minha cidade natal O Ataíde é filho de Israel Guirarco Verde De Dona Arminda Alves Arco Verde, filho adotivo E filho de Dona Amélia Nunes Lopes Foi moradora há muitos anos de Guiratinga Hoje morando em Cuiabá O Ataíde é um guiratinguense que ama muito essa terra E por isso resolveu vir fazer uma casa aqui Já na altura do campeonato E passar os dias mais longos, como dizem os antigos Aqui na minha cidade natal Como é a sua rotina em Guiratinga? A minha rotina em Guiratinga é Eu acordo muito cedo, dou uma olhada no meu jardim Nas minhas plantas, vejo os meus cachorrinhos Minhas coisas Dou uma descida na cidade, fazer compra no mercado Ver as pessoas, cumprimentar as pessoas E aí lá pelas 11 horas eu venho para casa De manhã, almoço, durmo à tarde E não saio, quase não saio A não ser que tenha algum campeonato de futebol Ou alguma festa O que a fama acrescentou na sua vida? Acrescentou conhecimento do meu trabalho Hoje em qualquer lugar que eu ando pelo Brasil Hoje mesmo em Guiratinga eu indo pela rua Encontrei um senhor que me conhece Conhece todo o meu trabalho Fiquei muito emocionado e agradecido a Deus Pelo reconhecimento, né? Pelo trabalho Então a fama eu acho que ela é o resultado de um produto Esse produto do Ataís de Arco Verde é o meu trabalho Então isso, o meu trabalho é que me tornou uma pessoa bastante conhecida E dizendo assim, famosa Ataís, você pode nos mostrar uma parte da sua casa ou um objeto E o que ele significa para você, para a gente estar em seis anos dessa entrevista? Você poderia olhar essa parede aqui atrás Mostra para ela, vai lá Essa parede Essa parede Ela sintetiza toda a cidade de Guiratinga Essa casa foi feita quase toda de pedra Para representar o garimpo O garimpo que foi Guiratinga E onde surgiu os primeiros núcleos familiares Onde surgiram os primeiros núcleos familiares Então eu quero, no futuro Transformar essa casa em um centro cultural Uma referência cultural da cidade Esse é o objetivo As pedras significam os garimpeiros que por aqui passaram E as outras coisas é produto É resultado das minhas viagens pelo Brasil O pessoal pode acompanhar aí pelo seu Instagram Pelo meu Instagram São obras de arte, de pintores, de artistas do Brasil inteiro E eu trouxe para cá, para que ficasse como uma referência cultural Da minha vida, das minhas viagens pelo Brasil trabalhando em Guiratinga Eu, Adriano, só tenho a agradecer por essa oportunidade dessa entrevista Ele é muito querido, ele é gente da gente Se vocês gostarem do vídeo, continuem me assistindo aqui no canal Beijo É isso aí, muito obrigado pelo seu carinho comigo Obrigado por meu trabalho, obrigado Gleison Obrigado a família inteira que são muito queridos Muito, muito, muito queridos E sábado vamos estar lá no Alfa Club, né Curtindo porque lá é o top Creme de la creme A Sunset O pôr do sol, o melhor pôr do sol da sua vida Agora é dia 27 de julho No Alfa Club O melhor ponto da cidade com o promotor De Nivaldo Lima Isso aí Tchau 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 Tchau